Galera, antes de começar o vídeo, bota logo o dedo nesse like, beleza? Clique já em se inscrever e ative as suas notificações pra não perder mais nenhum vídeo novo. Tamo junto, galera! Gangue Mercenária na área! Galera, a meta de likes pra esse vídeo aqui é de 300 likes, mano. Então deixa o like aí pra fortalecer, que é muito importante, beleza, manos? Conto com o apoio de vocês, galera! Fala, mercenários! Beleza, mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal trazendo pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de Rumo Estrelato no PES 2019, manos. E logo no começo do vídeo, já peço pra você deixar aquele like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho aí pra sempre que tiver vídeo novo chegar uma notificação pra você, beleza? Lembrando que se é o canal da Gangue Mercenária e dos parceiros, tá na descrição, então se inscreve lá pra fortalecer, que é muitíssimo importante. E me siga nas redes sociais, principalmente na Kubit TV, beleza, manos? Tô fazendo lives lá, vou focar lá, tranquilo, tô tentando fazer uma rendinha lá, então me segue lá pra fortalecer, que é muito importante, beleza? Todos os links estão na descrição, beleza, manos? E vamos aqui pra mais uma partida, beleza, do Campeonato Brasileiro, tamo aqui, hoje vai ser contra o América Mineiro, manos. Eu sou o líder, né, aqui na classificação de gols, eu sou o astileiro até o momento com 5 gols aqui no campeonato, beleza? Tamo aqui em terceiro lugar no campeonato, já foram duas partidas, né, agora vai pra... na verdade foram três, agora vai pra quarta rodada, então só bora, mano, só bora. Deixa eu ver aqui, como é que tá o uniforme, tranquilo, só vamos, manos. Muito em breve aí, já estamos chegando... não vai demorar muito, mano, não vai demorar muito, já estamos chegando quase aí no... no período de transferência, vou tentar uma transferência pra algum outro clube aqui do Brasil, beleza? Vamos ver como é que vai ser, manos. Nossa senhora, Ameriquinha, Mequinha. Que isso, Mequinha, você tá me ajudando, hein? Colaborou rápido demais comigo, hein? Deixa eu dar uma selfie aqui, ó. Boladona. O que é isso aí? Primeiro ataque, primeiro gol. Ó, cortou, bateu, colocado, o goleiro nem foi na bola, meu parceiro. Nem viu a cor da bola. Pensando o que, meu irmão? Vamos ver só mais uma vez, ó. Cadê, cadê? Cortou. O que é isso? O que é isso, parceiro? O que é isso? Galera, ó, o RD, mano. Eu tô chamando ele pra uma revanche. Quem acompanha o canal há mais tempo aí, viu o que a gente fez. Eu vou até deixar no card aí, beleza? Vou deixar no card aí em cima. O vídeo que eu joguei contra o RD, beleza? E eu ganhei. Beleza? Tô chamando ele pra... Ó, eita, pô. Tô chamando ele pra gente jogar de novo. Pra ver se ele deu uma melhorada ou nem. Aqui no PES. Volta, 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 volta. Ah! E ele tá me enrolando, mano. Eu tô achando que ele tá fugindo, mano. Eu tô achando que ele tá fugindo. Então bota aí, ó. Quando você for lá no canal do RD, bota lá, ó. RD. Revancha contra o Lucão, mano. Não foge, não. Beleza? Fala pela gazeta. Bota lá, é a hashtag RDFujão, beleza? Você tá fugindo do PES, mano. Ele tá regando. E eu acho que ele tá regando. Porque ele tá inventando um monte de desculpa pra não gravar aqui. Ó. Aqui não é até Dibra. Ah, eu não vi cara, tá impedido. Mostra. Mas foi massa ali, ó. Foi só no Dibri. Nossa, nem tava impedido. Põe pressão. Imagina. Soltar a bola do goleirão. O goleirão mandou lá pra frente. Valeu. Arr. Adiantou muito, hein. Bola enfiada entre a marcação. Tentou achar espaço ali na ponta. Ei, eu sou atravante, misera. Vai, vai, vai. E a pergunta é, né, pra que ficar segurando tanto a bola no intermediário se chove no mole sem arriscar uma finalização, hein. Belo controle de bola. Tentou abatir. Ah, meu Deus do céu. Eu ando o campo inteiro, deixo o cara na frente do gol e os caras fazem as cagadas dessas. Por isso que é hora que é melhor ser fominha mesmo. Pequena área, vai. Eu falei pequena área e eu não mandei a bola na pequena área. Não, velho. Para. Os caras desistem de ir na bola, mano. Falta de quê? Eu sou de vergonha, eu te preparo. Olha lá. É. É muito mocinha. E, caralho. Gente, eu sou o central avante. Vamos ajudar aqui na marcação. Olha. Qual é que fizeram o gol? Seus vacilos. Agora ele defendeu e jogou a bola na trave. Seus comediante. Eu tenho que voltar, mano. Porque se eu depender dessas cagas aqui sozinha. Estou alascado. Estou alascado. Sacar a bola é minha. Sacar a bola é minha. Parabéns. Parabéns, meu chegado. Parabéns. Passe de qualidade. Só tapa de qualidade. Só tapa. Ninguém vai fechar o cara não. Ainda bem. O que é que é isso, mano? O que é que ele já está tomando a bola e devolver? O que é isso? Aí, ó. Fica demorando para passar a bola. Não tem mais velocidade do que o cara que está indo. Mas foda. Bora trocar de câmera. Não, que tipo de câmera. Cadê? Em angular. Bora. Valeu, parceiro. Espera que eu já estou morto. Não dá, mano. Eu já estou cansado já. Tem que correr o campo inteiro para poder segurar para o time não levar gol. Tem que fazer gol e tem que defender para o time não levar. Foi falta ali. Volta, 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 volta. Volta, 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 volta. Esperou ficar impedido o animal. Cavado de teta. O cara se joga em cima de mim? É falta? Ah. O cara tromba em mim, sabe, atropelando. E eu... Ah, pelo amor de Deus, mano. Nossa, até deixou o cara chutar, mano. Que zaga lixo, meu irmão. Olha isso, olha isso. Os caras tomam a bola e devolvem. A bola fica ali para a esquerda. Como é que vai jogar a bola agora? Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Olha lá, o cara filhado da... Meu Deus do céu, vai que jogador burro. Ó, veja, chega o período de transferência para mudar de time, viu? Algum time tem que me querer, mano. Não é possível. Aí, mano, os caras não correm. Não correm. Não sabem passar. Não sabem marcar. Não tomamos gol ainda de cagada. Aí. Os caras não se mexem. Não, volta a bola... Aí, vai jogar a bola lá atrás. Faz favor de fazer o gol. Nossa. Pelo amor de Deus, mano. É foda. Pelo menos foi escantei. Então, bola para ele na lateral. Aê, garoto. Fica aqui em fim, ué? É mesmo. Quando não é eu que faço gol, é o Danilo que faz esse Danilo aí, ó. Aí, ó. Cabeceio alto. Tirando o goleiro. Boa 0-6. Um gol e uma assistência minha. Ah, moleque doida. Fecha o cara, avenida. Fecha o cara, avenida. Tá parecendo o Egídio, porra. Se você é travante, tem que dar um de lateral. Ah, meu Deus do céu. Eu vou chutar... O cara vai chutar a bola, o outro enfia na frente. É falta. Olha lá. Não estava nem vendo ele. Pelo amor de Deus. Olha lá. Eu tenho mais interceptação do que o zagueiro. Do que o lateral. Do que o defensor. Do que o volante. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Passa aqui. Ah, moleque doida. Ainda bem que sobrou a bola, viu. Tentou fazer graça aqui de cobertura, mas... Ainda bem que sobrou pra mim ali. Boa, caralho. Só vamos. Tentou bater de cobertura, mas sobrou pro pai. Sobrou pro pai, não tem pra ninguém. Jogadaça, ó. Que isso. Isso aqui é só tapa de qualidade, vem pro foot. Só tapa. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Ah, você acha o Milton Leite? Pra acabar o jogo, é juizão. Se preocupa não, pra acabar o jogo. Vamos, mano, vamos, mano. Passa de novo. Isso, garoto. Ai! Não! Não! Passe pra frente. Tentou o companheiro mais adiantado. Não, não passa pra mim em volta, não. Tô marcado, animal. Acabou o jogo. Solta a bola aí, goleiro lixo. Nossa senhora. É sofrido, mano. Mesmo que você ganhe de goleado, é sofrido isso aqui. Beleza? Bom, galera, eu vou fechando o vídeo por aqui. Mano, o que eu parecia eu fortalecer, eu deixo o like aí. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho aí, pra sempre que tiver um vídeo novo, chegar um novo choque só pra você. Beleza, mano? Vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Valeu. Falou aí. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri